Prepare-se para ver as infinitas possibilidades e soluções inovadoras que a empresa que vive a indústria automotiva mundial pode oferecer. Com 180 operações entre manufaturas, escritórios de vendas, engenharia e centros técnicos presentes em 25 países, a Vistion é fornecedora de sistemas integrados para as maiores montadoras do mundo, como Citroën, Fiat, Ford, General Motors, Honda, Nissan, Peugeot, Renault e Volkswagen. Sempre oferecendo soluções inovadoras em todos os projetos que desenvolve. Na América do Sul, a Vistion possui três fábricas na Argentina e três no Brasil. Tudo isso gerando segurança, conforto, economia e confiabilidade aos consumidores. Excelência nos projetos, capacidade tecnológica e visão de futuro para compreender e atender as necessidades de diferentes mercados. Tudo isso contribui para o sucesso no fornecimento de sistemas automotivos perfeitamente integrados às especificações das montadoras. Reduzir a complexidade, melhorando a dirigibilidade e a segurança. A Vistion tem capacidade tecnológica para isso. Uma das empresas líderes no desenvolvimento e na manufatura de componentes, módulos e sistemas completos de chassis com alta qualidade e baixo custo. É o conforto aliado com uma performance com total flexibilidade. Por ser uma das principais fabricantes e fornecedoras de módulos e sistemas de climatização para veículos em todo o mundo, A Vistion oferece otimização de espaço, maior eficiência e conveniência, pois possui estrutura para estar a um passo à frente e viabilizar projetos inteligentes. A Vistion destaca-se por contar com equipes multidisciplinares responsáveis pelo desenvolvimento de sistemas de interiores inovadores no mercado, que oferecem apelo visual e total personalização, aperfeiçoando designs e definindo tendências. Reconhecida por empregar os mais avançados recursos tecnológicos no desenvolvimento de sistemas de controle powertrain, A Vistion consegue diminuir o tempo de montagem e assim aliar alto desempenho com a economia de combustível, oferecendo muito mais segurança e dirigibilidade. Experiência para oferecer tecnologias que coloquem os carros na era da conectividade. A Vistion é pioneira no desenvolvimento de modernos sistemas de telemática e multimídia, um sistema completo que oferece informação, entretenimento e interatividade entre máquina e homem. Tudo isso em total integração com a inovação e com a flexibilidade que só a Vistion pode oferecer. Soluções completas de produtos e serviços para o mercado de reposição e acessórios. Em parceria com montadoras, a Vistion atua no mercado de peças originais, assistência técnica, vendas e treinamento, sempre com inovação, flexibilidade e muita responsabilidade. Música 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 Através da responsabilidade social, a Vistion não só é responsável pela qualidade de seus projetos, como também pela qualidade de vida da sociedade. Acreditando nessa filosofia, a Vistion Corporation desenvolve programas sociais desde 1988. Mais de mil entidades já foram beneficiadas com doações financeiras, organização de campanhas pontuais e desenvolvimento de projetos que oferecem aos jovens acesso à informação, a fim de prepará-lo para o mercado de trabalho. Tudo isso agregando valor à comunidade local, integrando a sociedade de uma forma homogênea e melhorando o futuro de muita gente. Música Você viu as possibilidades que a Vistion pode oferecer. Agora, só falta sentir. Música 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 Música